Bandeira verde no fundo do grid, atenção Brasil, luzes vermelhas, elas se apagam. Largada do grande prêmio da Austriller, que é que largou bem, Max Verstappen ficou, Hamilton pulou do Verstappen, Bottas é segundo, Hamilton tenta o segundo lugar, Bottas é segundo, Hamilton lado a lado com o Norris, e o Norris fica à frente, fica à frente do Hamilton, o Norris com a McLaren ali ó, a laranjada, e o Hamilton vai lado a lado, acelera pra ganhar essa posição, ele sabe que é muito importante, ele passa nesse momento, o Norris tem a curva a seu favor, Hamilton vem por fora, eles quase tocam rodas, começa demais o GP da Áustria, Hamilton acelera, potência do motor Mercedes e ganha a posição. E você vê que o Kimi Raikkonen também tenta mergulhar pra ganhar a posição do Norris, vem por fora Kimi Raikkonen, ultrapassa o Norris, largada sensacional do grande prêmio da Áustria, e o Kimi tem o Norris lado a lado, o Kimi completa a ultrapassagem, trazendo com ele o Sebastian Vettel, o Verstappen não tracionou como obviamente ele supunha, e com isso o Leclerc teve uma largada bem tranquila, e o Hamilton conseguiu sair pra direita e evitar o toque, e aí o Kimi com o Norris, legal, vem a McLaren de volta na frente, no bloco da frente, e o Vettel vai pressionar, tá demais a grande prêmio da Áustria nesse comecinho, eles completam a primeira volta, que largada, Reginaldo. Luiz, eu imagino o Verstappen pensando tanto de que forma ele ia atacar ali na primeira curva, ele do lado sujo, e o Leclerc do lado limpo, que aí o negócio não deu certo, e que péssima largada, a pior da carreira dela. O Gutt, você vê, a Mercedes, por ter treinado com pneu médio, né, pra largar com pneu médio no Q2, ela não tinha pneu zero pra largar, então esse pneu com que ela largou não é zero, tudo bem, a gente nunca sabe... E o Vettel acelera e ultrapassa, Orlando Norris ganhando uma posição, o Vettel também tentando escalar o pelotão, desculpa, Reginaldo, completo, tentador. Não, tudo bem, o Norris não tá conseguindo manter o ritmo de corrida, vai dar o troco, vai dar o troco. Ó, asa móvel aberta, ó, são três áreas, mas o Vettel tá por dentro, esse cara um lado a lado. Fica demais esse começo de corrida, hein? Que legal e que bom ver a Maquilária ali na frente, fala, Regi. Não, só completando, é que a gente nunca sabe o quanto de voltas foi dado aquele pneu pra largar, talvez seja aquela coisa só de tirar a cera pra ele poder largar, mas não tinha pneu novo. E o Verstappen continua, olha, o Norris é esse carro laranja da Maquilária, o Verstappen tá de asa aberta, eles rasgam pela reta, e aí bem quando o cara ia tentar a ultrapassagem, o pessoal, bom, vamos ver então, na verdade, sei como o Verstappen ficou, olha o que faz o Hamilton, consegue sair ileso, depois ele tem o Norris lado a lado, o Norris chega a ganhar a posição do Hamilton, o Hamilton sabe da importância, e aí é sem asa. Cinco posições do Verstappen. Cinco posições ele perde. Cinco, ele vai pra sétimo naquele momento, né? Olha lá, está inclusivo em sétimo. Você viu pelo barulho? Deu uma falhada, você viu ali no céu? Deu um tranco, né? Não sei se chegou a entrar o neutro, mas olha, a RBR lamentando, né? Uma pena mesmo. Mas você pode ver, olha, que ele não larga, deu um tranco ali, estão destacando agora a boa, a ótima largada do Vettel, na verdade, né? Excelente, olha. Excelente mesmo a largada do Vettel, e largou de nono, né, o Vettel? E foi por fora, olha como engana a posição ali do Verstappen. E agora, de carona com o Norris. Pissed me off the track. Falando que, olha, que o Kimi empurrou ele pra fora da pista. Não foi tanto assim, foi uma espremedinha mesmo, mas nem tanto, e tá aí, olha, o Vettel ganhando a posição do Kimi, indo pra quarto. Uma repetição, imagem recuperada da ultrapassagem do Vettel. Pois é. E o Verstappen tenta passar o Norris. Aí ele vem por dentro, ele vem bonito, acelera, mete o pé, vai na fé e faz a ultrapassagem. Verstappen ganha a posição do Lando Norris. E a vibração da torcida deu pra ouvir, e ele tava reclamando no rádio que o Norris tava se mexendo muito, defendendo muito a posição. Aquele primeiro rádio foi a mesma coisa, tá? A reclamação do Norris, mas agora passou e vai Norris. Agora ele passa exatamente na frente da arquibancada mais alaranjada de todo o autônomo. Agora o Verstappen perdeu muito tempo atrás, né? E aí você vê o Verstappen, bota de nada, o Kimi, ele vem por dentro, o Kimi fica, abre, não pressiona não, e ele faz a ultrapassagem, vibra a galera. Verstappen ganha mais uma posição, é o quinto. Ultrapassa Kimi Raikkonen, vai-se embora. O moleque tá empolgado, e aí é um campeão do mundo, não é mole não. O Alfa Romeo consegue fazer um fim de semana um pouco acima do que vinha fazendo, que também não deixa de ser uma boa notícia, né? É uma temporada ainda, digamos, de instalação. Venceu alguma coisa aí, eles tão brigando agora, né? Pela sexta colocação, daí o Norris atacando. Já começamos então. Você vê a Haas, a Haas já no box, a Haas sempre tem dificuldades na corrida, né? E foi o Magnussen, sempre. Magnussen parando, e a gente volta agora com o Norris. O Magnussen tava fora da posição de largada, e por isso foi punido com o pênalti, teve um pênalti pra ele. Pô, mais cedo. Vamos ver de novo a repetição da largada, exatamente o Kevin Magnussen tá fora. Tá vendo a faixa amarela aqui do lado direito, né, Luciano? Isso. É o coxete ali da grana. A faixa amarela indica onde você deve colocar a roda dianteira em cima dela, e ele colocou pra frente, ó, dá pra ver direitinho. Aí não tem o que fazer, né? Poderia dar ré? Olha, eu acho não, hein? Boa pergunta. É proibido dar ré dentro do box. Só fala dentro da box. Até permitido, mas é um pouco tenso, né? Você tá dando ré enquanto tá prestes a largar. Então, acho que até daria tempo, mas não foi o que ele fez. E a Mercedes tá pronta. Será que é Blef? Acho que não. Já foi o Bottas. Já foi o Bottas. Junto com a Ferrari. Junto com a Ferrari. Com pneus diferentes. Vamos ver se eles vão de duro. Sim, sim. Branco. Olha aí. Branco. Vai até o fim. E a Ferrari? Tá da mesma forma. Vai parar de novo. Vacilaram, hein? Olha, não estavam preparados. Olha, não estavam preparados. Que vacilo. Que demora. 6.1 no Vettel. A Ferrari vacilou. O Vettel escolheu para antes que o Leclerc. Que bobagem, hein? Ou seja... Na verdade, o que aconteceu? Quando eles viram a Mercedes vindo, decidiram também, vamos antecipar. Chamaram ele de imediato, mas não estavam prontos. E os dois em 10 segundos, né? Exato. Mas os mecânicos não estavam prontos. Você viu que estavam correndo ali, tirando os cobertores de pneus. Quer dizer, um grande vacilo da Ferrari. Grande vacilo da Ferrari. Grande. Pitstop do Vettel. Olha isso, o pneu lá. O cara passando com os pneus. Que isso, Ferrari? Que vacilo. Que vacilo. E ainda, olha lá. Encaixa. Vai. Bom, o Vettel está no fim de semana daqueles. E com isso, Luiz, o problema é o seguinte. Quando ele voltou à pista... Olha, bravo. Esse tiro está ganhando, né? Não deixa a emoção passar despercebida. Ele voltou atrás desses aí, do Gasly, do Raikkonen. Passou o Gasly. Passou, mas perde tempo. Então, assim, esses três segundos fizeram toda a diferença. E você vê que... Até o Leclerc, ó. O Leclerc no boxe. Momento importantíssimo da prova. O Leclerc no boxe. Vai fazer a troca. Tudo funcionando perfeitamente. Carro no chão, pneus duros. 2.6. Com o Leclerc tudo perfeito. O Leclerc tem o controle. Agora é que a gente vai ter a possibilidade de uma tentativa de ultrapassagem. O Hamilton, ele vai ter que voar agora. E é o que ele está fazendo. E ele vai para o boxe agora. Vamos ver se vai trocar o bico do carro. Vamos lá com o Hamilton. Momento muito importante do ponto de vista da possibilidade do Hamilton brigar pelo pódio, até diria. E o cara está com o bico lá na mão. Vamos lá. Volta 30. Volta 30. Vai trocar. Olha o tempão que perde. Assim ele vai perder a posição, inclusive, para o Vettel. Está voltando. Depois do tempo, 11 segundos de carro que eu paro. Ou seja, o cara perdeu 8 segundos e meio. É, 8 e meio, exatamente. 8 e meio de bico. E o Vettel, ó. Olha o Vettel. Olha o Vettel. Passando. Olha, perdeu a posição para o Vettel. E o Pó perdeu também para o... Aí vai passando o Grosjean. Dependendo do momento que o Verstappen parar... Perdão, é o Magnussen. É o Magnussen. Perdeu o que eu digo. O Verstappen está à frente. Mas quando o Verstappen parar, eu acho que o Verstappen ainda... Vamos fazer uma conta aqui, né? Não, nesse momento ele está precisando de 6 segundos. E o Hamilton, onde foi? E o Verstappen agora vai parar. Está parando o Verstappen. Fez muito bem o Verstappen. A equipe andou muito bem. Que se mantém na pista com o Hamilton mais veloz. Olha só, gente. Isso é o que eu tenho chamado de... Salsicha. Essa parte amarela. E a zebra. E a asa. Enfim. É uma mágica equipada, acho que essa é a asa antiga, né? Tentou mostrar algum problema na asa antiga. Vamos ver o Verstappen volta. Saiu na frente do Hamilton, o Verstappen. Está aí, ó. Verstappen e Hamilton. Ou seja, a equipe que... O Hamilton ia ter que tirar 6 segundos nas próximas voltas para ter uma chance de brigar por essa posição com o Verstappen. Não deu. E ele volta em quinto. E ele tem agora o Verstappen a enfrentar. 4.2 do Verstappen, que vive um acerto bem legal em relação à pista. A Red Bull andou muito forte no fim de semana, especialmente com o Verstappen. Aí, Lando Norris. Vamos ver o que ele vai fazer. Está colado. Bota de lado. Mete o pé e vai na fé, Lando Norris. A curva é com o Ricardo por dentro, mas ele faz a ultrapassagem e ganha a posição. Agora sim. Agora sim. Você vê que, né? Ele vacilou. Perdeu duas voltas por ter dado uma vaciladinha, mas agora fez direitinho, veio por fora. E lembrando que o Ricardo é o Ricardo, né? Ele não vende fácil, mas do jeito muito limpo sempre. Então, muito legal de ver aí. Aí, ó. Daí, ó. Exatamente aí, ó. Recuperação da imagem da ultrapassagem do Gazino. Vai abrir a Asa e vai embora. É, o Ricardo está com o pneu desgastado. O Ricardo está com 43 voltas. Passou de passagem. Ia falar muito legal, né, Luz? Depois de um GP da França monótono, a gente está vendo essa prova não só de muitas ultrapassagens, mas também os primeiros aí, ó. Um colado no outro, né? Até o Verstappen, a diferença é pequena. E olha, a Asa segue aberta. Ele está colado. Olha como ele está mais próximo agora. Olha como ele está mais próximo. E aí, eles vão contornar com o Uvo. O Verstappen vem. Vem colado por dentro. Quase se toca. Vale o lugar no pódio. Asa aberta. Verstappen. Mete o pé. Vai na fé. Ultrapassa e a galera vibra. Sabe de quê? Max Verstappen é o nome da emoção, rapaz. Ah, Verstappen. Gostei de ver. Com esse capacete amarelo agora aí, o Max Verstappen. Um gol anunciado, hein? A torcida ficou segurando aquele gripe. Porque pode ter um erro, né, Reginaldo? Todo mundo fala, pô, mas é óbvio que vai passar. Não é óbvio, gente. A ultrapassagem é quando ela se configura. E pra ultrapassar, ele fez a melhor volta da corrida. Exatamente por ter usado a asa, né? Ele comemorando ali no rádio, ó. Que corrida, hein? Corridão. Ferran fez a melhor volta aí no Verstappen. Fizou a asa na volta inteira toda e o Vettel parando de novo. Demorou mal um pouquinho do que o normal, tá vendo? 3.6, F1 na Globo, emoção da pista. A equipe instruindo pra mudar alguns ajustes do volante. Pra tentar recuperar essa potência aí que tem algum probleminha ali. Mas, às vezes, tem o recurso do volante pra poder auxiliar. Vamos ver, Luiz, se ele... Ele foi um pouquinho mais dentro nessa volta em relação ao Bottas. Olha só, olha só. Vai Verstappen. Bota de lado o Verstappen. E pra fazer a ultrapassagem é mais uma vez. É por uma rolanda. Verstappen é segundo. Corridassa de Max Verstappen. Será que ele vai pra cima do Leclerc? 5.5. Leclerc, um 08,530. A volta dele, a volta do Verstappen é um pouquinho mais lenta essa. Será? Olha lá, 5.436. Olha a galera, ó. Olha a massa laranja, que lindo, né? 5.176. Já diminuiu. E olha só, duplo, dois retardatários. Verstappen, asa aberta. Rasga a pé na reta. O meu pai vai fazer o Leclerc. Entrou colado. Mais dois trechos de uso de asa móvel. A torcida em pé. Verstappen, bota de lado, segura. Vai Verstappen. Mete o pé e vai na fé pra fazer, por enquanto, tentar fazer a ultrapassagem. Leclerc que tenta segurar a onda. Se mantém na ponta. Verstappen vem agora. A esquerda do Leclerc. De novo roda a roda. Espetacular a disputa entre eles. Verstappen. Leclerc à frente. Você de carona com o Verstappen. Que momento no Mundial de Fórmula 1 2019. E o apanho da torcida holandesa. Retardatário à frente. Quatro voltas pro fim. Ele sai do retardatário. Leclerc vai mostrando um talento absurdo. Foco, concentração. Erro zero. Verstappen de asa aberta. Leclerc à frente dele. Pouquinho mais distante do que na última volta. De qualquer forma, vai abrir a asa de novo. Já tá aberta. Vem Verstappen. Volta 69. E o Verstappen vai pressionar mais uma vez. Bota de lado. Bota de lado o Verstappen. Eles praticamente tocam rodas. Verstappen joga Leclerc pra fora. E ultrapassa. Gol da Holanda, meus amigos. Max Verstappen assobe a ponta do grande prêmio da Áustria. No talento. No arrojo. A nova geração da Fórmula 1 tá aí na sua tela. Que golida de Max Verstappen, meus amigos. Histórica. Eu lembro que ele teve um problema na largada. Caiu lá pra trás. E agora a ultrapassagem. Gente, isso é Fórmula 1 em estado puro. O que dizer? O que dizer? Eu não vou fazer nenhum tipo de julgamento. Do ponto de vista. Eu não sei. Ele aí vai ficar com vocês. Leclerc não se conforma. Não ficou espaço pra um carro ali. Mas não sei se é possível, né? O traçado, os caras vão praticamente na salsicha. Na curva da vitória. Vocês vão ver, ó. Olha lá. Os caras quase vão lá. Claro que o Leclerc pra evitar aquilo foi pra fora. A torcida vibra. É Fórmula 1 em estado puro. Olha. O vocês agora aí, o embrone também. Não sei no que vai dar. Mas merece avaliação e vai ter avaliação. Olha a briga. Outra briga aí, ó. Vettel e Hamilton. E Hamilton. Não acabou não. Tem mais briga. Pelo quarto lugar. Lá vai. Lá vai Vettel. Sebastian Vettel. Tem só nove títulos em jogo aí. Sebastian Vettel. Ultrapassa a Luiz Hamilton. Então é quarto colocado no grande prêmio da Áustria. Olha o Luiz. Já perdi a conta de contas de ultrapassagem. Só sei que eu vou passar um inferniz no parque. É isso aí. É isso aí. Eu tiro entre lá Leclerc e Verstappen. Eu digo o seguinte. O Leclerc acabou deixando o lado de dentro pro Verstappen. Uma vez que você tá por dentro. É um pouco comum também você deixar o carro um pouquinho mais largo do que ele é. Entendeu? O Verstappen realmente deixou o carro escapar um pouquinho mais pra cima do Leclerc. E é isso aí a corrida, né? Eu sempre vou defender a corrida raiz, né? O jeito de correr é assim que é. Defender a ultrapassagem.